Abertura Muito obrigado, queria agradecer pelo convite de participar aqui, enfim, foi um prazer. Bom, começar é sempre difícil, né? Então, meu nome é Ricardo Michel, eu vou apresentar para vocês uma brevíssima passagem sobre instrumentação e polímeros. Como o Caio falou, eu trabalho no Instituto de Macromoléculas, professora Eluísa Mano, é esse prédio aí. O IMA foi criado há uns 40 anos pela professora Eluísa para preencher essa lacuna que existia na época de estudo de polímeros, macromoléculas em geral, no Brasil. E o laboratório que eu coordeno tenta trabalhar com instrumentação e polímeros como parte dessa instrumentação, polímeros como sensores e atuadores. Bom, então, essencialmente, eu vou tentar mostrar para vocês algumas coisas ligadas à aplicação do polímero nessas situações. Como o Caio falou, a gente trabalha também fora da área de polímeros em produção de material didático para ensino de química, não necessariamente ensino de polímeros somente. Então, imagens 3D, jogos, tradução de programas, esse programa não é nosso, mas somos nós que traduzimos para o português e geramos mais cento e tantos roteiros didáticos para a aplicação dele. Temos umas colaborações com o Laboratório de Membranas da COPE, com o PAN Membranas, que é uma empresa que saiu daquele laboratório, com o Instituto de Química da UFRJ, com o CETEX, Petrobras e também o CETEM. Essas são as colaborações mais recentes. Bom, como o Caio me falou que aqui a parte de polímeros no Departamento de Química está, como eu vou dizer, não é? Está iniciando? Ou tem uns... já temos um grupo, na verdade, uns 5, 6 professores, alguma coisa assim, mas o próprio curso de Química, como em diversos outros lugares do Brasil, está começando com a disciplina de polímeros. Então, eu achei interessante colocar aqui, para falar de instrumentação e polímeros, a parte de... uma introdução a polímeros. Muito rápida, enfim. Polímeros é uma classe de materiais presentes em todos os aspectos da nossa vida. A frase pode ser clichê, mas o fato é que os polímeros estão, de fato, estão realmente presentes em todos os aspectos. Na nossa cozinha, nos brinquedos que a gente trabalha, nos nossos automóveis, são necessários para a informática. Nós utilizamos, de fato, em todos os locais. Tipicamente, nós usamos o polímero como para definir o exterior de um objeto, o seu volume, ou para definir uma interface. Nós usamos o polímero como a caixa de um computador, como o corpo do brinquedo, como a carga, a estrutura de uma caneta, como a embalagem, o próprio corpo dos nossos vasilhames. Ou como interface, o polímero como uma camada de tinta, o polímero como um adesivo para unir duas faces. Certo? Esses polímeros são moléculas gigantescas, feitas da união de diversos pedaços muito pequenos. E essa união entre eles é feita por ligações químicas covalentes. Esse processo nós chamamos de, surpresa, surpresa, polimerização. Então, aqui a gente esquematiza o arranjo da presença das moléculas originais e, após o processo de polimerização, a nossa fita do polímero. O polímero pode conter centenas de milhares dessas que eram, originalmente, moléculas pequenas. Uma vez que elas se conectam com essas outras, a gente tem uma cadeia polimérica de dimensões gigantescas. Eu representei, antes, esse pequeno pedacinho da cadeia polimérica. Mas, na verdade, é um pedaço de uma cadeia tremendamente maior. Essa fita polimérica se enovela dentro de uma solução polimérica, por exemplo, e pode apresentar diversas conformações. O que eu tentei representar aqui com esses rabiscos é um polímero na conformação de novelo aleatório. Uma conformação bastante comum. Existem outras conformações de polímeros, como, por exemplo, nas proteínas ou no nosso próprio DNA. Mas, espera aí, há uma confusão entre polímeros e macromoléculas que eu vou tentar resolver daqui a pouco. Quando nós falamos polímeros, originalmente, lá em 1926, nós falávamos de moléculas pequenas que não eram ligadas covalentemente. A ideia original é que polímeros eram moléculas pequenas que estavam muito próximas umas das outras. Somente isso dava um conjunto de propriedades diferentes para o material. Staldinger, com uma série de análises e estudos, chegou à conclusão de que não eram simplesmente moléculas pequenas próximas entre si. Elas estavam ligadas covalentemente. Se elas estavam ligadas covalentemente, não eram mais polímeros. Era uma macromolécula. Então, o nome que foi definido para isso, macromoléculas. Mas já se usava o material para uma variedade de aplicações. E o nome polímeros pegou. Então, nós temos uma carga histórica. O negócio não é polímero, é macromolécula, mas nós já chamamos de polímeros. Para não lidar com essa carga histórica, com essa complicação, nós estamos modificando, ao longo do tempo, a nossa terminologia. Atualmente, se chama de polímeros quando todos os monômeros que constituem a macromolécula são iguais entre si. E quando eles podem ser diferentes entre si, são macromoléculas. Então, todo polímero é uma macromolécula. Certo? Mas nem toda macromolécula tem todos os monômeros iguais entre si. Então, diversos exemplos. O famoso caso do eteno, que no passado se chamava de etileno, que quando nós abrimos essas ligações duplas, nós podemos conectar uma molécula a outra, covalentemente, e nós temos o famoso polietileno. Certo? Eteno é monômero, polietileno é o polímero, esse espremedorzinho de frutas é feito de polietileno. Os polímeros estão realmente à nossa volta. Tem aqui diversos exemplos. Propeno para essas garrafinhas de água, como a que a gente tem aqui na frente. PVC, canos de água. Tetrafluretileno, nós chamamos um produto comercial feito de PTFE, bem conhecido, é o teflon. E mais e mais polímeros, poliestireno, isobuteno, polisobuteno, poliacrilonitrila, faz a maior parte dos tecidos, ou uma grande parte dos tecidos que a gente utiliza. Borrachas, quando a gente fala de borracha, parece que tudo é igual, né? Mas tem diversos tipos de borracha. Uma clássica é um 4-butadieno, polimerizado, polibutadieno. Nós fazemos desde sapatos até pneus, pneus para automóveis. Se a gente substitui uma parte dessa cadeia, esse hidrogênio aqui, por essa metila, nós temos o polisopreno. E nos permite outro conjunto de aplicações, por exemplo, pneus para aviões. Precisam de outro conjunto de características de resistência à abrasão, à deformação, etc., que o polibutadieno não dá, mas o polisopreno fornece. Temos o policloropreno, também chamado de neopreno, ou neoprene. Nós já ouvimos falar das roupas de neoprene. É um tipo de borracha parecidíssima com aquela, mas veja a modificação aqui. Quando a gente fala de polímeros, a gente está acostumado a pensar de uma determinada maneira. Certo? Quem não é, quem não lida com polímeros todo dia, quando olha para cá, que polímeros se vê aqui? Teflon e nylon. Certo? Mas vamos pensar nessa definição um pouquinho mais ampla que eu falei para vocês, de polímeros e macromoléculas. Temos aqui a albumina e diversas outras proteínas dentro da gema. A albumina na clara e as outras dentro da gema. Quando a gente olha para essa bela mesa de café, que polímeros a gente vê aqui? Pô, Ricardo, polímeros que eu estou vendo é um pão com geleia e um queijo. Na verdade, só não é polimérico nessa foto o vidro que contém a geleia. Certo? Só não contém polímeros propriamente a embalagem de vidro. Nós temos aqui na geleia, mesmo a geleia que está lá dentro, pectina, que é uma macromolécula extraída de diversas frutas, que dá estrutura para a fruta. Quando a fruta está verde nós temos uma estrutura ela é mais rígida, quando está madura ela é mais flexível, nós temos uma redução de ligação, de ligações entre essas moléculas de pectina. Nós temos uma redução da estrutura mecânica da fruta devido a modificações nessas moléculas de pectina. Mas a pectina nos dá essa estrutura, permite formar géis. Nós utilizamos a pectina então para produzir geleias. O pão é feito de amido. Amido é uma macromolécula constituída de unidades de glicose. Da mesma forma que a madeira. Celulose também é constituída de unidades de glicose, porém conectadas de outra forma, diferente da do amido. No queijo nós temos caseína e lactoglobulina. São macromoléculas. Quando a gente fala de polímeros, dizendo que eles são moléculas grandes, o pessoal fica com a seguinte dúvida. Tá bom, polímeros são moléculas grandes, mas eles são moléculas. Certo? Os átomos envolvidos com o polímero são carbono, hidrogênio, oxigênio, cloro, nitrogênio de vez em quando. São os mesmos átomos que eu vejo na química comum. As ligações químicas são as mesmas ligações da química comum. Ligações covalentes, ligações simples, duplas, etc. Polarização entre os átomos, tudo igual. Então, por que diabos nós temos um estudo de polímeros, uma ciência de polímeros? Temos até um instituto de macromoléculas, ou um grupo de polímeros. No que distingue a macromolécula, o que distingue a macromolécula de moléculas pequenas? Se os átomos são iguais, as ligações são iguais. Bom, o que distingue moléculas pequenas de moléculas grandes pode parecer muito estúpido, é o tamanho. Certo? De moléculas pequenas para moléculas grandes, nós temos um aumento de dimensões. Bom, mas o fato é que a molécula, por ser grande, leva, o fato da molécula ser grande, leva a algumas consequências. Moléculas pequenas não entrelaçam. Moléculas pequenas têm muito pequeno, muito pequena força entre duas moléculas, muita pequena atração, já falo disso com mais detalhes. quando a gente aumenta as dimensões da molécula e nós temos macromoléculas, acontece o seguinte, as moléculas grandes podem entrelaçar. Vocês imaginem duas moléculas de glicose, uma se aproxima da outra, simplesmente não entrelaçam. Uma grande molécula, por outro lado, se aproximando de outra grande molécula, podem se enovelar. Podem se enovelar e uma pode passar por dentro da outra, nós podemos ter até um nó. vocês já guardaram barbante numa gaveta? Certo? Se vocês guardarem o barbante numa gaveta, simplesmente jogando ele na gaveta, vocês vão conseguir usar o barbante daqui a alguns anos? Não, né? Fica tudo embolado e você vai pegar o barbante, ele está totalmente enovelado um no outro. Vai dar trabalho para conseguir separar um pedaço de barbante do outro conjunto. Esse é o bendito entrelaçamento. Se vocês tivessem o barbante cortado em pedacinhos muito pequenos, não entrelaçaria, mas não teria as propriedades que um barbante tem. Certo? Um barbante longo me permite amarrar uma embalagem, pendurar uma caneta para não ser levada embora do meu balcão, esse tipo de coisas. Só tem essas aplicações porque o barbante é longo, mas longo ele entrelaça. Se ele fosse curtinho, legal, não entrelaçava, né? Mas também não tinha esse mesmo conjunto de aplicações. É algo que aparece aqui. Moléculas pequenas não entrelaçam, moléculas grandes sim, podem entrelaçar. Somatório de forças intermoleculares. Forças intermoleculares são aquelas forças de Van der Waals, digo, ponte de hidrogênio, forças polares e interação de London. Interação de London é uma força de pequena intensidade. Uma molécula de metano se aproximando de outra molécula de metano, existe pouca interação entre elas comparado a uma molécula de água e outra molécula de água. As moléculas de metano têm massa 16, as de água têm massa 18, mas a interação entre duas moléculas de água é muito intensa, são interações polares de um tipo especial, são interações de ponte de hidrogênio. Metano e metano são interações fraquíssimas e tipo interação de London. Tanto que metano é gasoso, água é líquida para aproximadamente a mesma massa amolar. O que acontece é que quando nós temos uma macromolécula, nós temos essas interações sendo repetidas ao longo de toda a cadeia. Se eu tenho 10 mil átomos de carbono ao longo da cadeia, nós teremos 10 mil interações entre essa molécula e as moléculas vizinhas. O resultado é que nós temos um somatório dessas forças intermoleculares, que por pequenas que sejam, existindo 10 mil unidades delas, nós temos uma consequência, um somatório dessas forças intermoleculares, uma resultante que implica em uma modificação das propriedades do material. O outro clichê, a união faz a força, é exatamente presente aqui. Movimentação lenta. Uma molécula pequena pode se mover liberalmente dentro de uma solução, pode difundir rapidamente. Já uma molécula grande, quando se movimenta, precisa arrastar as moléculas do solvente em torno dela. Uma molécula de solvente que vai contornar uma outra molécula de solvente, rapidamente passa por ela. A molécula de solvente contornando uma macromolécula tem uma maior dificuldade. O resultado é que a macromolécula se move mais lentamente e o meio onde ela se encontra também se move mais lentamente, simplesmente por causa do tamanho. Alguém aqui pula de paraquedas? Não? Vamos escolher duas pessoas, vocês dois aqui, vocês vão pular de paraquedas agora. Tem mais ou menos o mesmo tamanho, vocês vão estar usando o mesmo modelo de paraquedas e vão pular do avião ao mesmo tempo. Certo? O que acontece? Vocês pulam ao mesmo tempo, vocês têm as mesmas dimensões e a mesma massa aproximadamente e vocês caem juntos. Na hora de abrir o paraquedas, o teu paraquedas não abre. Nada contra. O teu paraquedas abre. Quem chega primeiro ao chão? Ele, que o paraquedas não abriu. Tem uma vantagem, viu? Dá para chegar mais rápido. Qual é a diferença entre um caso e outro? Temos a mesma massa, mas num caso essa massa está concentrada numa região pequena. Nesse outro caso, nós temos uma área maior sendo coberta por essa massa. As moléculas de ar que estão lá, como eu vou dizer, pelas quais ele passa, elas são deslocadas em torno dele e do seu paraquedas fechado e passam rapidamente em torno dele, de maneira fácil. No caso dele está com paraquedas aberto, as moléculas de ar têm que contorná-lo e contornar o paraquedas para então ele poder se deslocar através dessa massa de ar. Como tem essa dificuldade adicional, o movimento dele através das moléculas de ar é mais lento. O movimento das moléculas de ar em torno dele também é mais lento. Simplesmente porque ele tem um tamanho maior. Certo? Certo? Certo?